De volta à Câmara Municipal, o vereador Inácio Carvalho retoma o projeto que prevê tarifa de R$ 1,00 aos domingos nos transportes coletivos de Teresina. No Palácio da Cidade, foi em busca de um apoio importante, o do prefeito Silvio Mendes. Nós sabemos de experiências exitosas em outros municípios do Brasil, como Curitiba, Goiânia e Fortaleza. E essa perspectiva de nós adotarmos essa tarifa, uma tarifa de R$ 1,00, um pouco menos ou um pouco mais, aos domingos, isso favorecerá essa integração. E dinamizará também aqueles pequenos comércios que funcionam aos domingos. A proposta do vereador Inácio é uma boa proposta, tem o nosso apoio. Poderá ser feito por um determinado período e aí se avalia, se transforma em lei e naturalmente, como a proposta é do vereador Inácio, naturalmente ele encaminha e tem a nossa aprovação.